Música Shalom, sejam todos bem-vindos à Casa dos Benenos, sim. Vamos falar um pouco hoje sobre nascimento, falar de criança. Numa reunião de família que celebrava o nascimento de uma criança, o Reb explicou os três motivos para se alegrar numa ocasião dessas. Primeiro, o júbilo de toda a nação pelo nascimento de um novo membro. A alegria dos pais por serem abençoados com o filho. E a alegria da criança por ter sido trazida ao mundo. Mas como podemos celebrar quando ainda não sabemos o que a criança será? Perguntou um homem, o nascimento marca o momento em que a alma entra no corpo, disse o Reb. E como a alma está conectada diretamente a Deus, este é o motivo suficiente para se alegrar. Seu nascimento significa que você é um filho de Deus. Seu nascimento não foi apenas um acidente. Deus escolheu cada um de nós para desempenhar uma missão específica neste mundo. Cada pessoa tem seu valor. Cada pessoa é insubstituível. Sua vida está sempre o levando na direção de seu destino. E todo momento é significativo e precioso. O nascimento é a maneira de Deus dizer que Ele investiu sua vontade, a vontade dEle, e energia para criar você. Deus sente grande alegria quando você nasce. O maior prazer imaginável, pois o instante do nascimento engloba o potencial de todas as futuras realizações. E quando exatamente começa a vida? No nascimento. A alma entra no corpo, criando uma vida que se sustenta. Um ser humano autônomo, um feto. É um organismo vivo, completo, com cérebro em funcionamento. Coração e membros. Mas é somente uma extensão. Embora viva da mãe, contém a vida, mas ainda não é independente, sustentado por sua própria força. Portanto, o instante do nascimento assinala o início de uma nova, ou da nossa missão na Terra. Que é transformar nosso mundo material num veículo de expressão espiritual e divindade. O processo da vida é muito mais que simples biologia. Uma pessoa não está plenamente viva, a menos que esteja sintonizada com o propósito mais elevado de sua alma. A menos que conheça a sua missão. Muitos de nós sentimos um lado espiritual em nossa vida. Talvez, busquemos apenas, de tempos em tempos, mas como estamos tão ocupados com nossa vida diária, e tão famintos pela gratificação instantânea, esquecemos, ou jamais separamos tempo para aprender, porque, para começar, estamos aqui. De fato, muitos tentam se isolar, reagindo à vida, mas nunca se envolvendo nela por completo. Sobre esta ótica, vemos que o nascimento, acima de tudo, o mais é um desafio. O primeiro e talvez mais difícil que jamais enfrentaremos. Por um momento, pense sobre as experiências de um bebê. Imagine as experiências de um bebê. Agora, tente imaginar seu próprio nascimento. Que momento fenomenal, monumental, que sentimos. Você teve isso. Que vozes escutou? Cientistas e psicólogos estão apenas começando a reconhecer aquilo que a Torá tem ensinado durante milhares de anos. Que nossas experiências como recém-nascidos têm um profundo impacto em nossa psique interior. Um recém-nascido é tão receptivo como uma esponja seca. Escuta, talvez. Exatamente porque sua mente consciente ainda não funciona. E porque não entende as palavras, um recém-nascido, é muito mais impressionável. Absorve tudo em seu ambiente de forma mais pura, sem ser adulterada pelo ego ou intelecto adulto. A educação, portanto, começa no momento em que a criança nasce. Isso nos apresenta uma profunda responsabilidade sobre como nos comportar na presença de uma criança. E como tratamos as crianças desde o instante do nascimento. Lembre-se, a alma de um recém-nascido está completamente viva, com ouvidos abertos que escutam tudo. E em toda esta lição, sabemos o seguinte. Treina a criança a trilhar o caminho pelo qual deve seguir. Assim que quando crescer, dele não se apartará. Provérbios 22, versículo 6. Cada criança é especial para Deus. A criança é uma pessoa pequena, que precisa do amor e cuidado dos pais, para crescer e se tornar um adulto saudável e alegre. Deus se interessa pelo bem-estar das crianças. Os pais devem ensinar a Torá aos filhos para o seu bem. Vamos encerrar hoje, nosso assunto, nosso programa de hoje, com um lembrete que está em Provérbios capítulo 3, do verso 1 ao 2. Ouça com atenção, olha o que diz Provérbios. Meu filho, não te esqueças da minha Torá, e que saiba teu coração guardar os meus mandamentos, pois eles aumentarão teus dias e proporcionarão paz em tua vida. Que o Eterno, que o Eterno, possa falar mais contigo, e acrescentar muitas brarotes sobre a sua vida e sobre a sua família. Agora eu te faço o pedido. Compartilhe este vídeo com seus amigos no Facebook, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Este programa é transmitido pela Rádio Portuguesa, direto de Belmonte, em Portugal. Seja também você um mantenedor da Casa dos Beneiros, sim. Shalom. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.